Vamos lá, vamos começar aqui. É o Braia, hein? É o Braia, Braia Corrêa. É o Braia? Droga, o Braia chegou. Ó, o Braia diz aqui, ó. Roupas de Kevla são boas pra motociclista? O senhor recomenda? Recomendo sim. Recomendo. A X11 tem uma linha de calça com Kevla, X11, e você acha na KM Motoshop Bahia. Tá aqui na descrição desta live. Deixa eu ver se eu acho aqui. KM Motoshop Bahia. Lá na KM, tá aqui o link, tá? Na descrição. KM Motoshop Bahia.com.br Tem as calças aqui. Deixa eu ver se eu acho a calça com Kevla da X11. Eu não sei qual dessas aqui, se é a Troy. Aqui. Tá aqui. Tem a feminina e masculina, tá? 522 reais e 41 centavos à vista, ou 10 vezes de 54,99. Essa aqui, essa aqui é a feminina, e essa aqui é o modelo masculino, né? Modelo feminino, modelo masculino. E ela tem Kevla. Então, lá na KM, você acha essa calça X11, que tem Kevla. Tá aqui, ó. 10 vezes de 54,99. Ou 522,41 à vista. Tem tamanho GG, 44, M40, G42, 4G48, que é o meu tamanho. E o 3G46. Eu fico entre 3G e 4G, tá? Eu sou desse tamanho aqui mesmo. Faustão. Eu sou tipo Faustão. Eu tenho casquinha embaixo e largo em cima. Já viu, Faustão? Eu sou mais ou menos assim. Ó, tá aqui, ó. E é o seguinte. Vale a pena. É uma calça que tem joelheira. Ela tem uma proteção aqui nos joelhos. O Vitor Durhan, mozão, né? Que eu sempre faço as matérias lá na KM. E eu trago aqui pra vocês essas matérias. Ele sempre tá usando uma calça da X11 nas matérias. Então, eu vou mostrar a próxima vez. Eu devo ir essa semana lá pra fazer o vídeo desse mês. E eu vou mostrar. Provavelmente, ele vai estar usando essa calça aí da X11. E é uma calça usual, tá? Normal que você vai em qualquer lugar com essa calça. Ninguém percebe que é uma calça de motociclista. Aí você vai falar. Pô, tio Chico, mas 522,41 reais numa calça, velho. Ô, Zé! Presta atenção, Zé. Isso aqui é EPI, viu? O seu jumento. Isso é um EPI, tá? Isso aí não é uma calça que você vai lá na C&A ou na Rena e compra, não. Sua mula. Isso aqui é um EPI. Eu sei que eu estou no ramadã, mas eu tô tratando vocês carinhosamente de jumento e mula, né? Não todos, mas a mula que me perguntam a bosta dessa. É óbvio que é caro, né, gente? Tem Kevla, tem proteção com EVA aqui no joelho, tem costura reforçada. É um EPI, galera. É um equipamento de proteção individual. É um troço que se você cair, você não vai se ralar todo. Então, obviamente que é mais caro. Então, o que você prefere? Pagar 522 reais numa calça que vai aguentar se você tomar uma queda ou ir lá na Rena e na C&A e pagar 200 conto numa calça que você, na primeira queda, você vai se tribuchar todo. Hein, Zé? Então, vai lá. Tá certo aqui, ó. kmmotoshopbahia.com.br Não tem somente calça, tá? Eu tô dando exemplo aí que o inscrito falou da calça jeans da X11. E lembrando, a KM Motoshop é a loja oficial da X11. Loja oficial da X11. Tem outras coisas que eu quero mostrar aqui. Deixa eu falar de um patrocinador meu. Não posso deixar de falar, né? Da Mormai. A Mormai tá aqui, sim, com o capacete M1. Cadê a Mormai? Tá aqui, Mormai, capacete M1. E o lançamento, capacete V1. Já está aqui também. Deixa eu ver se já tá aqui. Se não tiver aqui, tá lá na loja. Com certeza eles não atualizaram aqui. Deixa eu ver. Ah, já tá aqui, ó. Tá aqui, ó. M1, a linha M1, que é uma linha... Sem dúvida, a linha mais bonita, assim, mais bela de capacete. Da linha de média gama, né? São capacetes até mil reais. E aí, vamos lá. Olha só o capacete do Tio Chico. É esse aqui, ó. Flagship. É o V1. É a linha nova com óculos interno e um capacete escamoteável. Claro que tem a linha M1, que vocês já conhecem, que eu uso. E eu recebi recentemente, que eu vou fazer o review, mostrar pra vocês. Esse mês ainda vai sair o vídeo. E tá aqui, o capacete Mormai V1 Flagship, que é o capacete escamoteável da Mormai. Com óculos interno. E eu peguei essa cor aqui, esse tricolor aqui. Lindo. 56, tamanho 56 ao 64. Tá? Isso é legal pra quem tem cabeça de arromba navio. Tá aí, ó. A Mormai é muito legal, porque ela atende a todo mundo. Quem tem cabeça pequena, né, e quem tem cabecinha de coco, naqueles coco de ralar. E quem tem cabeça de arromba navio, número 64, tá? Eu não sou cabeça de arromba navio, não. Eu sou, eu acho que é 62 o meu. Fica entre 60 e 62. 64, aqueles cabeça de arromba navio, né? Aquele menino que quando é pequeno, que a mãe tem que segurar a cabeça, né? Pro menino não ir pra frente. O meu filho, João, é assim, ô filho. Papai te ama, viu filho? Mas o João era assim, o João era a cabeçona das horas. Tinha que segurar a cabeça de João pra ele não ir pra frente. Mas hoje tá tudo certo, tá? Meu filho, é normal. Mas tá aí, ó. Você aí que tem cabeção, a Mormai atende. Outra coisa legal de todos os capacetes, todos os capacetes da Mormai, é que eles atendem a quem usa óculos. Você que usa óculos, assim como eu usei óculos por muitos anos pra pilotar, ela tem um encaixe pra óculos. Inclusive tem um íconezinho, todos os capacetes da Mormai, todos, da linha M1, a linha Lite, que é a nova, que é essa aqui, ó. Essa é a linha Lite, a linha nova, capacete aberto. Lembrando, capacete aberto não é mais seguro do que capacete fechado, ok? Mas toda essa linha nova de capacetes da Mormai tem, é acessível pra quem usa óculos, ó. Quer ver, ó? Presta atenção. Ó o íconezinho aqui, ó. Esse aqui é o ícone pra quem usa óculos. Então ele não gera aquele incômodo pra quem usa óculos. Então tá lá, vai no site da KM Motoshop, meu patrocinador. Tio Chico, Tio Chico, tem desconto? Tem, Zé. Vai aqui, ó. Você vai clicar nessa josta aqui, que é o símbolo do Instagram, do WhatsApp, desculpa. Você clica, vai entrar em contato direto com eles pelo WhatsApp e fala assim, ó, eu sou inscrito do Tio Chico, KM. Eu quero o meu desconto. Eles vão dar desconto. Ou desconto à vista, ou você vai ter dez vezes dividido sem juros no cartão, tá? Ou um ou outro. Leva desconto à vista, é um desconto bom. Ou você divide dez vezes sem juros no cartão. Você escolhe, tá bom? Tem tudo. Tem jaqueta, X11, Alpine Stars, ASW, que é meu patrocinador. Quer dizer, não é mais, né? É ASW. Vamos lá, vamos renovar essa josta, hein? Mas a ASW tá aqui. Quando eu viajo, eu uso a ASW. Tá? Maravilhosa. É a jaqueta Pangea. Fiz a viagem até o Paraguai com a jaqueta Pangea. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vale a pena mostrar a jaqueta Pangea da Alpine Stars. E deixa eu ver se tem aqui a marca ASW. Claro que tem. Tá aqui. E, obviamente, que vai ter as jaquetas da X11, né? Aqui, ó. Jaqueta Pangea é a minha verde. Deixa eu ver se tem a minha. A minha não tá aqui, a cor da minha. Mas deixa eu botar essa aqui, porque eu gosto desses refletivos. Eu gosto desse amarelo, flúor, porque ele chama atenção numa viagem. É bem chamativo. Eu viajei exatamente com essa jaqueta. Que é a Pangea. Ela tá por R$ 1.234,91. Ou 10 vezes de R$ 129,99. E essa jaqueta aqui é maravilhosa. Viajei até o Paraguai com ela. Ela fiz agora, em outubro, fiz uma viagem de quase 4 mil quilômetros com o Rick e o Marcão. A gente rodou. Fomos nas Serras Catarinenses, Urubici, Serra do Covo Branco, Rio do Rastro. Depois voltamos pra Curitiba. Fomos lá pro Paraguai, Foz do Iguaçu. E eu fui com essa jaqueta, tá? Ela é impermeável. Tem três camadas, né? Tem essa camada externa. Tem uma camada pra chuva e uma camada pra frio. Então eu peguei todas as situações. Vocês imaginam? Um frio... Só não peguei calor. Mas peguei frio... Pô, frio pra Baiana. Peguei um frio intenso. Peguei chuva pra caramba. E essa jaqueta me protegeu muito bem. Tá certo? Então tá aí. KM Motoshop Bahia.com.br Meu patrocinador com muito orgulho. E agrega aí várias marcas. Então se você tá buscando marca boa mesmo... Aqui não tem marca chulé. O que é marca chulé? Aquelas marcas chulé. Aqui não tem não, tá, gente? Ah, mas é muito caro, tio Chico? Não, galera. É preço de marca boa. Gama média pra cima. Tá certo? Equipamento bom. Equipamento que vai durar muitos anos pra você. Tá? Um equipamento desse você vai dividir em 10 vezes. Mas vai durar 5 anos. Vai durar mais de 5 anos. Um equipamento desse. Tá certo? Então vai lá e você vai achar não somente esses produtos da Mormai, que é o meu patrocinador, da SW, mas principalmente produtos da X11, que essa aqui é uma loja oficial da X11. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.